e vamos gurizada tudo certo decidi começar a gravar um pouco antes que eu acreditei que aqui tá uma vista bonita mas não tava tão bonito quanto eu imaginei já teve dias melhores dias melhores que esse céu estava um pouco mais apresentar um pouco mais fotogênico eu vou aí fazendo um moto vozes fazia tempo que a gente não conversava por esse ponto de vista eu andei um tempo sem gravar andei um tempo gravando sem microfone só o percurso mesmo caso desce alguma coisa do tipo né e hoje eu decidi gravar quero movimentar esse canal 2023 eu coloquei uma meta que em janeiro acho que eu já não cumpri de vídeos por época mas vamos lá isso aí a meta é para não ser batida mesmo então aí né gurizada me dando uns tratinhos na bis cara e eu andava com a embreagem da bis dando uma patinada que eu andei dando carona para um brother e aí ele era bem pesado e tal e aí bom a bis né duas pessoas em cima da bis acho que ela tava sentindo tava patinando embreagem e aí só que eu não tava no momento bom para mandar arrumar e tal sabe o que que eu fiz a x5 x6 sei lá que x é essa ela só não pode frear bruscamente porque eu não vou ter freio para parar e nem dinheiro para pagar o carro dele bom decidi mexer na embreagem da bis e aí eu digo uma coisa para vocês que é o seguinte se a tua bis não está com problema na embreagem problema na regulagem tá tudo certo câmbio só tá um pouquinho duro não sei que a cara não mexe não mexe não mexe que vai da treta e ela tem um parafuso um parafuso e uma contraporta que o regula no lado direito do motor na tampa do motor assim e aí tu solta essa contraporta e vai mexendo no parafuso só que seguinte velho o negócio é o seguinte a embreagem da bis ela funciona com algumas regulagens que é o seguinte a marcha que sobe tem que entrar bem aqui desce tem que entrar bem e tu tem que ter embreagem quando tu deixa o pé embaixo para quem não sabe a bis não tem embreagem na mão mas a embreagem acoplada ali basicamente quanto desce o pé o pé para botar a marcha tu tá pisando na embreagem também tá pisando na embreagem e botando a marcha ao mesmo tempo olha que lixo essa trincheira voltou a escorrer água e aí cara eu fui mexer porque eu pensei pô pode ser só regulagem né pode ter dado uma gastada na embreagem mesmo agora dou uma regulada e aí talvez eu deixe ela enforcada até eu conseguir parar para mexer sabe meu amigo vocês não estão entendendo que irmão que é isso velho mano o bagulho é o seguinte o baio nunca sei se não vai ter um é eu vou ir por aqui porque né cara bagulho é o seguinte eu fiz uma primeira regulagem a primeira vez já deu um trabalho desgraçado e não ficou bom porque eu não conseguia reduzir a marcha quando eu baixava a marcha era como se eu não estivesse precisando na embreagem eu só conseguia baixar a marcha dando aquela aquele fazendo um ponto-ataco tá ligado fazendo aquela aquela uma apunhetada na numa bombada no acelerador antes de botar a marcha aí bá velho era ruim sabe tu quando ia reduzir o claramente estava forçando o câmbio da moto né e aí e aí e aí tipo mas tava me incomodando e eu já tinha ficado cara sei lá acho que uma hora não é uma hora mais ou menos tentando arrumar o câmbio e que ficou desse jeito porque antes tava patinando né lembrando início de tudo tava patina na embreagem aí foi mexer parou de patinar eu vi que parou mesmo de patinar a tem isso também né dentro das regulagens ela ela pode a marcha não passar ou ela passar mas patinar e aí isso significa que tá fora de regulagem ou embreagem foi por pau mesmo né mas o cara tem que medir era isso que eu tava tentando fazer então eu parei e pensei não agora ela ela parou de patinar então tem tem regulagem eu só tenho que achar agora a regulagem certa para trocar sem patinar e consegui reduzir ao mesmo tempo beleza cara eu gastei horas e no domingo tentando regular aí eu arrumei o farol que tava quebrados em casa tava tudo bagaceiro preso com fita isolante e o caramba arrumei fiz um suportezinho colei tá tudo certo arrumei a posição do espelho que também tava tudo cagado sou bem um fio do farol que tava tava arrebentado tava preso por fita isolante então basicamente o tu tá vendo placa de pare criatura tu não tá vendo placa de pare por que que para e aí fiz isso e aí por último deixei para mexer na embreagem cara vocês não tão ligado foram horas horas tentando horas tentando regular a embreagem na moto e aí ficava nisso ou não de reduzia ou ou a marcha não reduzia ou quando reduzia não entrava outra e meu foi e tipo assim sempre ficava no meio de uma das regulagens que eu precisava e até que em determinado momento eu consegui arrumar consegui deixar tudo que eu tava mexendo certinho tudo certinho tanto que agora e a bendita está com a a a embreagem regulada a embreagem regulada farolzinho lugar não tá regulado matar um lugar bem importante então só 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 foi paciência mesmo sabe ainda falta arrumar assinaleira traseira que eu ainda não consegui mexer e a carenagem traseira depois tá tudo certo e aí eu entrei errado eu entrei errado o puto entrei errado mas aos pouquinhos eu consegui e dando um trato na bichinha deixando ela do jeito que ela merece fazer isso tem que ter paciência moto velha moto antiga cara tu compra o negócio sabendo que tu vai ter trabalho mas então é isso rapaziada valeu e até o próximo é nóis e aí e aí